Olá pessoas Ai férias chegandinhas Onde que ta Bob? Na praia nega Passando pra dar um alerta Aí o MC vai falar assim Já sei nega, por causa das crianças né Água no umbigo Cuidado que as perigos Não, não é nada de alerta de criança Ah é pra não jogar o lixo na praia É importante Mas não é esse alerta agora não O alerta que eu tenho pra MC Parentes Os parentes Estão vindo hein Chegou a fase da parentada Te procurar Então MC vai fazer o seguinte Eu to aqui negacinha Já pra que? Pra te alertar Pra te mostrar que você tenha Cuidado porque Eles agora vão invadir o Zap zap de você Tem dessezinho Que ele faz anos Ele falou com MC sabe quando? Em janeiro Isso porque Porque ele veio O parente Se você tem um parente E MC mora na praia É que você sabe Que ele vai entrar em contato com MC Duas fases do ano Que ele não perde A oportunidade De falar com MC É A fase de coisinha De... Olha aí, um ligando Ó Olha pra você Parece que é mentira Alô? Tudo bem nego Tudo bem nego Mamãe Ela ta... Ta aguando ali um pouquinho Mas ta bem né Por que? Essa semana tem feriado Pobre Ta querendo ir visitar vocês Saudar da que você dita Semana tem feriado sim nego Tem então É... E mamãe ta bem Com vovó MC que ta sumido né coisinha Faz anos que não fala com a gente né Estranho procurar né nego É... Fazer de feriado né Perde a véspera Ah não Saudade agora Saudade Saudade né nego É... Escuta aqui Quando vocês lá Receberam aquele dinheirinho da família Ninguém ligou pra gente né coisinha Ai fica aquele vanvanzeiro Em grupo de WhatsApp Que parte pra fulano Mas mamãe não pegou na dica de nada Viu nego É por causa da dívida Porque tinha muita conta pra pagar Dívida Dívida Cê sabe que mamãe aumentou mais um quartinho Essa semana Com o dinheirinho de... De... Aposentadoria da vovó Ela aumentou mais um quartinho É... E cabe... Quantas pessoas no quartinho? Ah o quarto é grande nego Cabe uns 10 É... É então A noticia triste que eu tenho pra dizer Que já alugou nego Presta atenção como é que você faz com ele Viu? É... Aqui perto de cá Tem uma pousadinha nego Eles estão cobrando A área baratinha Vem até o café da manhã Já É... E a nego não tem conto Obra na sala Estão com obra Estão com obra É uma goteraiada Cristão que não tem... Obra... Obra grande Olha que estão... Chamaram aquele caminhão de cimento De jogar... Lembra... Meu caneco A área que eles estão... A área que eles estão... Tão... A gente tem que dizer Tá... Deixa eu falar com ela Negô o sinal está meio ruim Parece que não estou... É... 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 Para você carpir um terreno É... Você vê como é que é É... É... Agora começam a ligar E se prepara hein De agora pra frente Piora E ele nunca vem sozinho Desgranhento Sempre traz uma criança E a criança Parece que é filho do Jânio Que vem... Ele derruba a sua casa inteira Ele quebra tudo Ele come... É pior que uma marizia E pior que o moleque Ainda é mal educado Lazarenta Você fala não mexa ele Ele fala assim... É... Vai se lascar Então hein Fica a dica tá... É... Hashtag fica a dica Se ele ganha Diga que você mudou Tá... Eu... Ai... Eu vou ali nego Me banhar Passar um pouco de sal no corpo Pra tirar as ziqueziras Isso que é pouco do bom né... Tirar os olhos gordos E sai pra lá Zoião E nem me ligue E agora é só fazer contato com parente Só depois do feriado Nem vim pra casa Caçar o que é fazer Ah... Procurar um ninho